Assassin's Creed Codenome Red teve seu nome oficial revelado ontem, foi muito legal, curtiu o dia todo falando sobre as novidades com vocês aqui no canal. Red agora se chama oficialmente Assassin's Creed Shadows e embora muita gente esteja focando no Samurai, eu acredito sinceramente que pelo nome esse jogo vai ter um foco maior em Shinobis, né? Mas esse é um assunto para outro vídeo. Hoje eu gostaria de esclarecer uma parada que para muitos já é bem óbvia, né? Mas eu acabei me deparando com vários comentários me perguntando sobre essa questão, até porque rolou umas imagens na internet ontem e obviamente gerou confusão. Eu também me vi em dúvida, até que depois, algumas horas depois, um insider bem conhecido e respeitado desmistificou toda a parada. Assassin's Creed Shadow vai ou não vai ser um jogo cross-gen, né? Ou seja, existe nem que seja uma remota possibilidade de um port para a geração passada, saindo em algum momento para Playstation 4 e Xbox One? Esse é o assunto de hoje e por mais que você já tenha a resposta, saiba que isso ainda está trazendo dúvida na comunidade e por isso a necessidade desse vídeo. Quer saber tudo sobre o caso, minhas opiniões? Fica comigo até o final do vídeo para você poder opinar também. Se chegou agora no canal e não me conhece, muito prazer. Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, fique à vontade, né? E aproveite tudo o que puder no nosso espacinho. Aos de casa, como em todos os vídeos, meus agradecimentos, pessoal. Vocês mitam todos os dias. Obrigado pelo carinho e caso não esteja recebendo as notificações, não perca mais tempo e entre agora no nosso canal do WhatsApp porque lá, pessoalmente, eu aviso todos vocês sobre cada um dos conteúdos que nós postamos. Dessa forma, você não perde nada. O link do WhatsApp está no comentário fixado. Te vejo lá. Bom, pessoal, desde muito tempo a gente vem comentando sobre essa questão aqui no canal, ou seja, quando o Assassin's Creed vai passar a utilizar mais do seu potencial gráfico e tecnológico em prol de tudo o que pode ser feito para um game full nova geração, né? A resposta é o que nós vivemos hoje, ou seja, Assassin's Creed Shadows é, de fato, o primeiro game da franquia a utilizar o seu potencial máximo existente dentro da Ubisoft, né? O que existe de melhor na empresa até agora, focando exclusivamente na geração atual de consoles e PC. Assassin's Creed Mirage, ele foi realmente o último jogo cross-gen estando disponível para a PlayStation 4, mas agora realmente acabou, pessoal. Eu estou fazendo esse vídeo porque ontem surgiu uma imagem na internet e logo em seguida diversos veículos publicaram também dizendo que o jogo estaria disponível para a PlayStation 4, o Shadows, tá ligado? Mas isso não é verdade. Essa foi mais uma fake news que pegou geral, inclusive a mim mesmo, que quando vi eu fiquei sem entender nada e sinceramente bem preocupado, tá? Eu digo isso, galera, e não me levem a mal, né? Mas assim, nós estamos há 4 anos na geração atual e mal vimos jogos que realmente usam o potencial total, porque alguns estúdios ainda insistem em fazer jogos cross-gen. Já passou da hora de focar somente na geração atual, entregando visualmente e tecnologicamente um resultado que ainda não vimos e que realmente impressione, né? Que faça sentido a galera ter pago tão caro nesses consoles que de início custaram até 5 mil reais aqui no Brasil. Então, por mais que eu entenda o fato de que no nosso país, principalmente, né? É quase que um absurdo, hoje em dia, comprar, principalmente no início, né? Foi um absurdo comprar videogame pelo preço absurdo, preço caro e tal. Por outro lado, galera, eu gostaria de ver jogos que façam jus à geração que a gente tá. E isso quase não acontece. Enfim, não demorou muito. O insider Shinobi, ele veio a público comentar que Shadows pra PlayStation 4 não é real. Saca só, Assassin's Creed Shadows não será... Opa, deixa eu colocar aqui. Peraí, deixa eu colocar em português que fica melhor, né? Assassin's Creed Shadows não estará nos consoles da última geração, ou seja, a geração passada. Quando Assassin's Creed Shadows for lançado ainda este ano, marcará uma nova era pra franquia, já que não será lançado em consoles da última geração. De acordo com vários relatórios, incluindo o notável insider Shinobi, quem acompanha esse segmento de games conhece bem esse cara, ele tá lá no Twitter muito ativo. Assassin's Creed Shadows não será lançado pra PlayStation 4 ou Xbox One. Isso significa que o jogo estará disponível apenas pra PC, PlayStation 5 e Xbox Series. É a primeira vez desde o lançamento desses consoles em 2013 que os jogos mais recentes de Assassin's Creed não estarão disponíveis na plataforma. Ou seja, é a primeira vez desde o lançamento do PlayStation 4, por exemplo, né? Que não teremos Assassin's Creed nele. Assassin's Creed Mirage, no ano passado, foi lançado em todas as plataformas, exceto no Switch. Até no celular saiu. Em 2022, a Ubisoft mencionou pela primeira vez que os jogos de Assassin's Creed, começando com o Red, agora Shadow, seriam desenvolvidos pra consoles da geração atual. Parece agora, no entanto, que os planos permanecem em vigor pra que isso aconteça. Aí o que a Ubisoft falou o ano passado? Foi isso aqui, ó. Abre asas. Começando com Assassin's Creed Codenome Red, os jogos serão desenvolvidos especificamente para consoles da geração atual. O tempo extra permite que as equipes de desenvolvimento melhorem seu mecanismo Unview pra oferecer uma experiência mais refinada. A gente sabe que agora eles estão usando a Unview Pipeline, né? Que é o nome do motor gráfico utilizado pra Assassin's Creed. E eles já disseram há alguns anos que esse motor gráfico novo, junto com outros motores que eles utilizam dentro da empresa, fazem com que eles conseguem... permitem, né? Que eles entreguem um jogo massivo num tempo menor. E isso só é possível por conta da tecnologia atual que existe neles. E ela é toda focada pra geração atual, né? Legal. Assassin's Creed Shadow está programado pra ser lançado no outono de 2024. O primeiro trailer cinematográfico oficial do jogo chegará em 15 de maio, amanhã, com uma revelação completa da jogabilidade, né? O gameplay planejado pra Ubisoft Forward em 10 de junho. Mas eu não duvido nada que ainda esse mês, no PlayStation Showcase, ou no dia 7, no Summer Game Fest, ou no dia 9, talvez, no Xbox Showcase, apareça alguma coisa, tá? Eu, sinceramente, eu duvido que vai ser só o trailer agora de amanhã e depois só o gameplay do dia 10, tá ligado? Eu acho que tem três... Cara, tem três potenciais eventos gigantescos, né? E fomentados antes do Ubisoft Forward. Alguma coisinha lá e o Ubisoft vai pôr, né? Eu tenho quase que certeza disso. Mas, galera, se eu mostrar aqui pra vocês, ó... O que o Shinobi comentou, né? Foi nessa publicação aqui, ó... Essa foi a imagem que eu comentei com vocês, que tava vazando na internet, onde todo mundo tava, putz, mano... Caramba! Então vai sair mesmo pra PlayStation 4. O que, obviamente, pra quem não tem, né? O PlayStation 5, por exemplo, pô, legal pra caramba. Só que, mano... Imagina o tanto que eles teriam que... Entre muitas aspas, né? Capar o game. A gente não viu ainda o Shadow, certo? Mas, aparentemente, ele vai ser uma evolução significativa do que nós conhecemos hoje dentro de Assassin's Creed. Se existisse uma versão pra PlayStation 4, eu acho que o jogo demoraria mais pra sair por conta do port. E é o que eu falei, mano. Sinceramente, não tem mais o que fazer, entendeu? Agora é avançar. Tragam coisas que realmente impressionem, que façam com que a galera... Putz, mano, da hora! Legal! Quero jogar esse game, tá ligado? Porque uma das coisas que eu mais ouço hoje em dia é... Meu, mesmice. Não muda nada. É tudo igual. Só muda a roupa do boneco, entendeu? Então, pô, mano, os caras têm que inovar. E pra inovar, eles têm que seguir o que é novo, né? A tecnologia existente. E só vão conseguir isso trabalhando só na nova geração. Então, é isso mesmo, cara. É isso mesmo. E aí... Deixa eu colocar aqui na tela. Pera aí. Esse aqui é o Shinobi, tá? Ele usa essa... Essa carinha aqui do maluco do Jurassic Park. Mas daí ele tá comentando aqui, ó. Não é. Não é verdade. Não tem. Não tem nada a ver isso aí, cara. Não viaje, tá ligado? Ele tá... Ele mostrou aqui, né? Que a galera tá comentando e fomentando. Olha lá. Assassin's Creed parece estar vindo pra geração atual. A geração passada e tal. E aí ele fala que não. Não está. E aí... Cadê, cadê, cadê? Ó. Um monte de gente até comentou aqui, ó. Não. Isso aí é um erro e tal. Pipipi, papapó. Aí depois o próprio Wario, que tava comentando sobre o assunto aqui, falou, ó. Assassin's Creed Shadow não vai sair pra Playstation 4. De novo, ele cita a publicação que o Shinobi colocou. E, galera, por mais que, pô, mas o cara só colocou, não é. Será que... Galera, vai por mim. Ele está certo, tá? Esse jogo, ele não vai sair pra geração passada, tá? É só a geração atual e PC. Agora, o que pode ser melhorado? O que eles podem fazer de diferente? Sei lá, cara. A começar com modelagem nova de personagem, movimentação nova dos bonecos, combate melhorado, parkour melhorado, iluminação, ray tracing, porque às vezes a galera pensa que ray tracing é só o lance de reflexo. Não, não é, galera. Ele também é incrível quanto a iluminação, sombreamento, né? Eu acho que isso cai muito bem, casa muito bem com esse novo jogo Assassin's Creed Shadow. Então, desmistificando pra todos que até no dia de hoje me perguntaram, não, galera. Assassin's Creed Shadow não estará disponível pra geração passada. É um jogo full nova geração, como a Ubisoft já disse em 2022 e nós lemos aqui. E agora é esperar pra ver se realmente vai fazer jus ou se ao olhar a gente fala, putz, mano, isso aí rodaria tranquilo no PS4, né? Porque tem muito disso também, né? Qualquer novidade a gente vai trazendo aqui no canal. Muito obrigado pela audiência, pelo seu carinho. Tamo junto. Beijão. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.